Imagine uma escola que transcende as quatro paredes de uma sala de aula. Uma escola que alimenta a curiosidade natural de seus alunos, transformando-a em um caminho apaixonante de descobertas. Aqui, cada voz importa e cada ideia é um ingrediente vital para um aprendizado colaborativo. A partilha do conhecimento é a nossa linguagem comum. Em nosso espaço, a singularidade de cada aluno não é apenas aceita, mas celebrada. Nós entendemos que cada ritmo é único e aqui ele é respeitável. Democracia, cultura e autonomia não são apenas palavras em nossos livros. São experiências vivenciadas todos os dias. A maior missão é aprender a ser você mesmo, em um ambiente que exala respeito e compreensão. Somos mais do que apenas uma escola. Somos um marco de inovação e criatividade. Há mais de 20 anos, somos referência de ensino em Belo Horizonte. Venha viver, aprender e crescer na Escola da Serra. Escola da Serra, onde cada dia é uma nova página esperando pela sua história.